Terceira Conferência Internacional de Inovação em Saúde, agora eu converso com Carmen Rego, Secretária de Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, mais um ano de parceria, Cediz e Laís, numa conferência internacional com vários atores envolvidos para discutir a educação à distância. É sempre um prazer ao UFRN, através do Laís e da Cediz, possibilitar uma discussão profícua sobre inovação em saúde. E, nesse momento, essa discussão, trazendo nossos parceiros internacionais, das cooperações internacionais que são estabelecidas com o Laís, ela possibilita uma retomada dessas discussões, pois não, ainda em pandemia, mas que nos permite, agora, presencial. Então, essa parceria entre o Laís e a Cediz, duas unidades da UFRN, tem se estabelecido ao longo dos anos, e nós temos feito, realizado, não só eventos, mas muitos trabalhos conjuntos, como é o Avastus e algumas outras plataformas que a gente tem desenvolvido em conjunto. A Cediz, duas unidades da UFRN, tem se estabelecido ao longo dos anos,